o pessoal para finalizar essa missão vocês vão ter que entrar no bosque né e vai precisar ir para estação do inverno para fazer isso no finalzinho da primeira tela toque a música para fazer o trevenant sair né da passagem utilize o radar e pegue a rota alternativa isso vai fazer com que o espion que estava parado ele corra para frente e você então utilize uma ordem de luz e ele vai te levar até a estação do inverno para que você tiver na estação do inverno você vai precisar interagir com um lugar de voar duas vezes né a primeira logo no começo ali aí ele vai desaparecer e aparecer em cima da árvore interagir novamente com ele né jogue as orbes de luz nele ele vai novamente desaparecer e vai aparecer mais à frente a partir desse momento não interagir mais com ele basicamente você vai reparar que tem uma uma pedra né lateral um pouco mais para direita que tem um nine tails ali então você vai precisar jogar algumas maçãs para esses derlings e acerta-los com as maçãs né isso vai irritar o nine tails e vai fazer com que ele desça daquela pedra onde ele está a hora que ele descer vocês vão precisar acertá-lo com um orb de luz e também com uma maçã ele vai ficar parado então não é muito difícil fazer isso e aí basicamente que você precisa fazer é ele vai dar um ataque e no momento desse ataque tire as fotos beleza espero ter ajudado e valeu e aí e aí já Tchau, tchau.